O que é o vereador? 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 O vereador? O que é o vereador? 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 Requerimento nº 06-2014 Pedimos então a segunda secretária que faça alegria com o requerimento Requerimento nº 06-2014 A mesa diretora da Câmara Municipal de Porto Barreiro, Paraná No uso de suas atribuições legais e regimentais Vem requerer depois do ouvido ou do outro plenário Na forma regimental, a expedição do ofício da Casa a Chefe do Executo Municipal Solicitando informações, cópias e detalhes Conforme o ofício adeus Oriundo pelo Ministério Público da Comarca sobre nº 265-2014 No quadro oferece a convênio de 2003 Autos de Intérito Civil e NQ do Paraná O suposto desvio de verba pública no valor de 73.312 reais e centavos Tal solicitação inclui cópia integral do convênio de citações decorrentes, contratos, pagamentos e informações Complementares de possíveis pendências e situação atual do citado convênio Tal apreciação fez-se necessário tendo em vista o poder fiscalizatório que a Casa detém constitucionalmente Diante da suposta apuração do Ministério Público Termos em que se pede deferimento Sala das sessões da Câmara Municipal de Porto Vareiro Em 7 de junho de 2014 Atenciosamente aos vereadores segmentares Só para conhecimento Só para conhecimento dos senhores O promotor de justiça, Danilo Cunho Pede explicação sobre esses recursos Só para vocês terem conhecimento Esse convênio de 2003 Ele iniciou em 2003 com o término em 2005 No valor de 77.312 reais Era um dinheiro da Secretaria de Educação que veio para pagamento de transporte escolar Como chegou quase no fim do ano O prefeito da época, o Sr. José Croce, já tinha efetuado o pagamento do transporte escolar Ele solicitou à Secretaria de Educação Se podia reverter esse recurso em salas dela A Secretaria de Educação do Estado do Paraná Ela autorizou que esse dinheiro fosse transferido nas escolas em sala de aula Onde foi construída a sala de três salas de aula no Porto Santana Mas como terminou o mandato do Sr. José Croce e só terminava em 2005 Esse contrato foi aberto E nesse meio tempo o ex-prefeito João Costa Ficou de encaminhar ao Tribunal de Contas Essa documentação E não encaminhou Acusando que faltava uma nota de 40 mil reais Desse contrato Graças a Deus Graças a Deus Que o diabo faz a panela e não faz a tampa Consumiram com a nota de 40 mil reais O Zé Croce basculando as notas lá Conseguiu achar a segunda via Dentro da documentação das notas Nesse meio tempo O Tribunal já tinha encaminhado ao Ministério Público Foi aprovado as contas do Sr. José Croce Esse convênio foi aprovado Aí O ex-prefeito teve que dar conta da nota Porque estava a segunda via Aí acharam Mas no entanto tinha desaparecido do convênio Tentaram prejudicar o ex-prefeito É o que eles faziam Foi fazer vários anos Nesse meio tempo O Tribunal de Contas encaminhou ao Ministério Público E hoje espera a explicação Só que nós aqui não temos nada Mas é de 2003 2005 Nós não temos então Estamos fazendo esse requerimento Para nós pedir informações ao Executivo Então por isso que nós estamos Fazendo esse requerimento Fiz algumas conotações Melhores informações Vocês têm assessoria jurídica Da Prefeitura Ou alguém lá que pode informar Então eu ponho em plenário Vocês aceitam a entrada do requerimento Sim? Então oficia-se como solicitado Temos mais um requerimento De número 0714 Dos vereadores que na tarde Na fórmula regimental Requerem a inclusão em pauta De votação Do projeto de lei Número 0254 Do Executivo Que trata sobre a abertura De créditos suplementares Vamos pedir então A segunda secretária Que faça a leitura Do requerimento Requerimento número 0714 0714 A abertura de créditos suplementares Os vereadores signatários Os vereadores signatários Os vereadores signatários Tem mais um requerimento nº 0814 Os vereadores signatários Subscreveniam o segundo Os vereadores signatários E a vossa excelência Depois do ouvido Do outro plenário A inclusão e a votação Na hora do dia Da sessão ordinária Do dia 8 de junho de 8 de julho do projeto de lei número 0274 da autoria da chefe do Executivo Municipal cuja suma autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de créditos suplementares no orçamento vigente do município. Tal apreciação faz-se necessário, tendo em vista a matéria em contras e sobre o regime de urgência e a proximidade do recesso parlamentar regimental nos próximos dias. Tê-los em que pede-se o deferimento o saldo das sessões da Câmara Municipal do Porto Barreiro Paraná em 8 de julho de 2014 Anteciosa, Rando Valmir, Escadipari Jorge Pereira Matos e Viva Rota Então está em discussão também o requerimento O resto é o requerimento, senhor presidente e os vereadores apenas cumprem com a função da votação nesse momento de colocar na pauta a votação para hoje em função da, como o próprio já explica doutora Céssia que estão na matéria para a gente ter urgência principalmente e para poder colocar em votação ou então é necessário que se faça esse requerimento Mais alguém? Não Todos estão pela votação? Sim Inclua-se a matéria No uso da tribuna nós não temos ninguém inscrito Hora do dia, turno único Primeiro turno Também não temos nada Um turno único Primeiro turno Temos o projeto de lei número 014 barra 14 da autoria da senhora prefeita municipal que vai sobre a LDO 2015 anexo parecer da comissão de economia e finanças tratado na sessão passada Sempre como é de costume por a matéria ser extensa e a comissão fazer um levantamento profundo do projeto da LDO e depois dar um parecer Nós temos então aqui o acho que não vamos fazer a leitura a não ser que alguém algum vereador Então só vamos fazer a leitura do parecer da comissão de economia, finanças e fiscalização sobre o projeto de lei número 014 de 2014 de 28 de 4 de 2014 Autor prefeito municipal parecer pela aprovação dispõe sobre as diretrizes orçamentais para a elaboração do orçamento do município de Porto Barreiro para o exercício de 2015 Vamos pedir a segunda secretária para a leitura do relatório Relatório A prefeita municipal no uso de suas motivações legais submete a apreciação deste poder legislativo o projeto lei número 014 de 2014 que dispõe sobre as diretrizes orçamentais para a elaboração do orçamento do município de Porto Barreiro para o exercício de 2015 Atendendo as disposições da lei orgânica municipal e do regimento interno da casa o projeto foi encaminhado a esta comissão estando sob a responsabilidade desta relatoria para que seja exarado o dispositivo parecer O projeto de lei supra mencionado trata das diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento anual que foi enviada a esta casa de lei em entendimento que dispõe o artigo 165 inciso 2 da Constituição Federal artigo 107 inciso 2 da lei orgânica municipal Os estudos desenvolvidos possibilitaram a esta comissão considerar Primeiro a proposta de LDO foi elaborada de conformidade com as normas técnicas em vigor em especial ao que dispõe a lei Federal nº 4.320 de 17 de 13 de 64 Os princípios constitucionais previstos no artigo 165 a 168 da Constituição Federal e o disposto do artigo 107 inciso 4 da lei orgânica municipal Segundo As diretrizes orçamentárias para estabelecimento das ações a serem desenvolvidas no exercício financeiro de 2015 explícitas na proposta São oportunas e viáveis e foram estabelecidas levando-se em consideração a atual situação econômica e financeira do município Terceiro Os investimentos e as despesas deles decorrentes e outras relativas a programas de caráter contínuo constante nas propriedades estão previstas no plano plurianual Atendendo o disposto do parágrafo único do artigo 48 da lei complementar federal nº 101 de 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal Esta comissão realizou audiência pública para discussão da matéria com o objetivo de oportunizar a sociedade civil interessada em se manifestar a participação no processo Conclusão considerando considerando a análise efetuada pela comissão a esta relatoria resolve avisar este parecer pela sua aprovação da matéria na forma apresentada pela senhora prefeita municipal É o parecer Sábado o melhor juízo Câmara Municipal de Porto Barreiro em 27 de junho de 2014 Jorge Pereira Matoso Relator Pelas conclusões na forma do voto do relator José Carlos Zampoli Presidente e Sérgio Roberto Andrés Neto Então com a palavra aos vereadores está em discussão Ninguém querendo fazer discutir ou põe votação então quem for valorável permaneça com o destaque em que o forço se manifesta Então fica aprovado em primeiro turno Temos mais um projeto Mais um projeto de lei número 025 da ordem da chefe do executivo municipal por sumo autorismo do executivo municipal a proceder a abertura de crédito proventar no orçamento do vigente do município a récord para ser as comissões competentes tratados a pouco Projeto sumo autoriza o poder executivo municipal a proceder abertura de crédito suplementar no orçamento geral do município para o exercício financeiro do município e da outras providências Eu, Marinês Valdim Croque, prefeito municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná no uso das atribuições que me são conferidas por lei sanciono e mando promulgar o seguinte Projeto de lei Artigo 1º Fica o poder executivo municipal de Porto Barreiro autorizado a abrir no orçamento geral do município para exercício de 2014 crédito suplementar no valor de R$ 124 mil conforme se especifica a seguir Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Defensão, Aquisição, Ambulância Equipamentos e Materiais Permanentes Valor de R$ 120 mil Secretaria de Desenvolvimento da Ação Social Fundo Municipal de Saúde Social Plano de Ação Estadual Emergência e Socorro 2014 Material de Consumo Plano Ação Emergência e Socorro R$ 4 mil Artigo 2º Para abertura dos créditos abertos no artigo anterior será utilizado o recurso de excesso de arrecadação da seguinte conta da receita Conta Número 172233020000 Nome APSUS Estado 324 Valor R$ 120 mil Plano de Ação 2014 Mais R$ 4 mil Artigo 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições do contrário Porto Barreiro 26 de julho de 2014 Prefeito Municipal Marinês Valdinho Crote Alex temos os pareceres da comissão Tem da comissão de legislação justiça e redação que é favorável à tramitação Pedimos então a segunda secretária que faça a leitura no parecer Relatório Poder de lei Projeto de lei de emergência Socorro da institucionalidade em relação à autorizações para abertura para abertura de créditos adicionais suplementares e tendo em vista à semelhança parecer de forma favorável do parecer da comissão do seu mérito social plano de ação estadual emergência e socorro material de consumo plano de ação emergência e socorro valor 4 mil reais Para a cobertura dos créditos o município utiliza recursos de certo de arrecadação de seguintes contas da receita Conta A Pessus Estado valor 120 mil reais Plano de ação 4 mil reais Os créditos suplementares solicitados têm por objetivo viabilizar as dotações de suplementar necessárias para as aquisições de equipamentos para a atenção primária à saúde A Pessus Em matéria de consumo para assistência social conforme termo de adesão firmado entre município e secretaria de Estado da Saúde Considerando a viabilidade e oportunidade da matéria essa comissão após os estudos efetuados resolve recomendar sua aprovação pelo doutor plenário dessa casa Voto do relator Considerando as análises efetuadas e as conclusões da comissão essa relatoria resolve usará esse parecer de forma favorável à aprovação da matéria na forma apresentada pelo senhor prefeito municipal é o parecer salvo melhor juízo salvo de sessão da terra municipal de Porto Barreiro em 4 de julho de 2014 Jorge Pereira Matos relator pelas conclusões na forma do voto do relator José Carlos Apolo presidente e José Roberto Antunes membro então está em discussão o projeto com os pareceres a palavra aos vereadores do relator de 60 mil só para comunicar para o do mar vereador o Porto Barreiro não é o município que é a região mas eles tiveram mil anos do Rio de Janeiro e o Porto Barreiro não foi o completuário a violência mas o dinheiro para comprar o outro inclusive já está na conta a risco da aprovação para provar a providência de comprar de ambulância completa na situação mais alguém que não usa a palavra melhor gosto se você vai acho que só para a providência são projetos importantes que tanto a ambulância que o BIC necessita a nossa ambulância já tem em torno de nove anos e o BIC precisa nessa ambulância vai com certeza dar uma condição melhor de transporte para nossos passeios e não há como não votarmos a favor os outros quatro mil reais são provenientes do fundo do Estado da assistência social para a contribuição para a questão da se enxerga embora seja um recurso pequeno mas é importante para que sejam amenizadas algumas situações para os munícipes que sobrem a providência e a importância dos projetos de abertura de crédito para que possam se efetivar esses investimentos no município seria isso recomendando então quem for favorável permanece como está quando for se manifesta aprovado o poder executivo municipal de porto barreiro autorizado abrir no orçamento geral do município para o exercício de 2014 crédito suplementar no valor de 137 mil reais conforme se especifica Secretaria de Desenvolvimento do Campo e Meio Ambiente Departamento de Agricultura Manutenção do Departamento da Agricultura Material de Consumo Programa de Calcário 60 mil reais Outro Serviço Intercedentes Pessoa Jurídica Exames Brucelódias e Tuberculos Valor 77 mil reais Artigo 2º Para a cobertura dos créditos abertos no artigo anterior será utilizado o recurso de excesso de arrecadação de seguintes conta de receita Nome Receita Exames Pecuários Valor 77 mil reais Receita Programa Calcário 60 mil reais Artigo 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições de contrário Porto Barreiro 2 de julho de 2014 Marinês Baldin Crote Prefeita Municipal Anexo ao projeto temos os pareceres da comissão de licitação justiça e redação que é favorável à tramitação Pedimos também a segunda secretária que faça a leitura do parecer Redatório O projeto de lei nº 025 de 2014 tramita nesta casa com iniciativa da chefe de executivo municipal tendo como objetivo autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município no valor de 137 mil para suportar despesas com manutenção do departamento de agricultura aprovada sua tramitação em regime de urgência a matéria foi encaminhada às comissões competentes para análise técnica estando sob a responsabilidade dessa relatronia para que seja exarado a parecer conforme analisado retirados vezes nos aspectos inerentes a legalidade e constitucionalidade e tendo em vista a semim a legalidade por outras matérias que tramitaram recentemente nesta casa esta comissão resolve manifestar-se favoravelmente a sua tramitação com base nas fundamentações exaradas no parecer número 036 de 2014 Voto do relator Considerando as análises efetuadas e as conclusões da comissão esta relatória resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação da matéria na forma apresentada pela senhora prefeita municipal É o parecer salvo o melhor jurista sala das sessões da TAM municipal de Porto Vareiro em 8 de julho de 2014 Jorge Pereira Matoso relator pelas conclusões na forma do voto do relator também temos também temos o parecer da comissão de finanças e fiscalização parecer é favorável à aprovação relatório o projeto de lei número 025 de 2014 termina nessa casa por iniciativa da chefe do executivo municipal tendo como objetivo autorização para abertura de créditos adicionais suplementar no usamento geral do município no valor de R$ 137 mil para suportar despesas com manutenção do departamento da agricultura após receber parecer favorável da comissão de legislação justiça e atentação a matéria foi encaminhada a essa comissão para análise de sua viabilidade e oportunidade a abertura do crédito adicional suplementar solicitado pela chefe do executivo tem por obter suportar o seguinte despesa secretaria de desenvolvimento do campo e meio ambiente departamento de agricultura manutenção do departamento da agricultura material de consumo programa de calcário valor R$ 60 mil outros serviços terceiros pessoa jurídica exames brucellose e tuberculose valor R$ 77 mil para cobertura dos créditos o município utilizará recursos de excesso de arrecadação dos seguintes contos da receita receita exames especuários R$ 77 mil receita programa calcário R$ 60 mil os créditos suplementares do estado tem que por objetivo de habilitar as dotações orçamentárias necessárias às ações acima descritas junto à Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente considerando a viabilidade e oportunidade da matéria essa comissão após os estudos efetuados resolve recomendar sua aprovação pelo doutor plenário dessa casa voto do relator considerando as análises efetuadas e as conclusões da comissão essa relatoria resolve se parecer de forma favorável à aprovação da matéria na forma apresentada pela senhora prefeita municipal é o parecer sala das sessões da Câmara Municipal por Mareira em 8 de julho de 2014 Jorge Pereira Mastros relator pelas conclusões na forma do voto José Carlos Zampoli presidente Sérgio Roberto Antunes membro então está em discussão o projeto de lei número 027 de 2014 com a palavra a comissão se alguém queira fazer ninguém faz queira fazer o lúcio eu ponho em votação então quem por favor permaneça como está quem por se manifesta é o que tínhamos então em primeiro turno passamos para segundo turno segundo turno temos o projeto de lei número 023 barra 14 subscrito pela chefe do executivo municipal cuja emenda autoriza a abertura de crédito suplementar de orçamento vigente do município anexos para a comissão e se competentes tratados e aprovados na sessão passada já foi lido o projeto aos vereadores os pareceres tanto da comissão de economia finanças e fiscalização é favorável a aprovação como da comissão de legislação e justiça favorável a aprovação faço a leitura se algum vereador assim solicitar caso contrário põe a instrução para todos ter conhecimento da matéria alguém quer fazer algum comentário põe em votação então no segundo turno quem for favorável permaneça como está quem não for se beneficia sendo aprovado então no segundo turno caminho a ser temos mais um projeto de lei número 02414 da autoria da chefe do executivo municipal cuja suma autoriza o poder do executivo municipal alienar imóveis urbanos a famílias no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e da outra providência né com os aparecimentos da comissão de legislação e justiça tratadas e aprovadas na sessão passada também todos já tem conhecimento foi lido o projeto na íntegra como foi lido também já os aparecimentos tanto da só tem um aqui é esse é só na comissão de legislação justiça tratada que é favorável a tramitação também já foi lido o parecer foi discussão então quem for favorável permaneça como está e quem não for se manifeste sendo aprovado então o início para a ação é o que tínhamos em segundo turno passamos então as considerações finais a palavra para os vereadores que querem fazer uso da mesa vereador vereador Jorge vereador vereador nossos assessores pessoal do jornal que estão participando e assim que pudessem que esse tempo venha visitar e o trabalho que o vereador nos agradece também queria deixar a minha registrada nessa casa domingo na festa no Padroeiro São Pedro onde foi também aproveitado e feito a coordenação do padre sete anos de sacerdote junto com a festa como está assim a festa achei essa festa muito bem organizada o povo apareceu meu da vez dos cargos um tumultor foi bem bem organizado o pessoal da alegria da organização também fizeram uma missa muito bem feita e por exemplo mais dedicada à data do padre e ela disse assim que essa festa não foi muito divulgada assim sendo demissora mas ali deu para perceber que o nosso padre está com crédito ele fez um trabalho com vitras convidadas e a missa e a maioria das convidadas em participar então o trabalho dele e também a família dele que participaram que teve ali pai e irmão e irmã e sobrinho e a gente sempre percebeu que se pára não pára e sim humildo sim e tem um bom humil parabéns e família a família bem sim e humilde isso é muito bom para nós que é um parabéns para o município então só deixar que eu acho que é uma festa muito boa que a tarde do oficial que eu vim de manhã o pessoal da tarde eu falei de novo mas foi um sucesso e acho que tudo bem deixa a mensagem assim que São Pedro sempre protege nosso corpo pode ficar de novo senhor presidente pois não senhor vereador assessor assessor de imprensa eu queria só deixar também registrado aqui que hoje nós temos o jogo do Brasil é um evento mundial hoje que é a Copa do Mundo e temos um jogo meio difícil mas graças a Deus até hoje a seleção não ficou nada e potente hoje nós jogamos sem dois titular e assim o conjunto vai dar de si e nos vai dar vitória e se passar dessa fase a Copa já chega mais próxima a final e também torcer para nós chegar ao final já que nós estamos fazendo essa Copa já que nós somos brasileiros que os outros estão fazendo mas que esse título fique aqui mesmo e aí de preferência contra a Argentina contra a Argentina não tem outra sessão? agradecer a imprensa e os amigos que nos prestigiam hoje sempre serão bem-vindos ao Porto Barreiro nós não seríamos nada se não fosse a imprensa que divulgasse o trabalho sabemos que o político hoje está um pouco com pouca credibilidade mas entre os municípios pequenos e nós na cama procuramos fazer o melhor para o município e trabalhar para a nossa população muito obrigado a todos um bom dia e marcamos a próxima para o dia 15 do setembro no mesmo horário e local que foi bom dia